Marimar, sofre todas as pressões e se surpreende com a atitude do governador. Eu posso fazer com que é expulso e também de Vale Encantado. Marimar, últimos capítulos. Amanhã, 8h15 da noite. E quinta, dia 20, estreia Maria do Bairro. Nessa quinta tem campeão do Rio São Paulo e na decisão são dois sorteios. No intervalo, um Alfa-Vameu zero quilômetro para todo mundo que ligar. E no final do jogo, se o seu palpite estiver certo, você leva mais de 100 mil reais em grana viva. Quem vai ser campeão? Flamengo? 090783050. Santos? 090783060. Como é que é? Vai perder essa moleza? Já ligou? Palmas do Arboredo. O maior empreendimento da costa continental da região sul do Brasil. Na praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Aqui, tudo foi planejado desde o plano diretor. Amplas áreas de lazer, áreas para comércio, serviços, estacionamento, lotes para residências, para condomínios horizontais e verticais, clube social, postos de praia. O lugar ideal para quem quer investir com segurança e qualidade. Palmas do Arboredo. Um lugar sem igual. Motores retificados a novos, com retífica própria e também motores zero na caixa e com Quesada Motores. Que oferece entrega em 24 horas, com estoque permanente de todas as linhas. Pagamento em até 4 vezes. Matriz Curitiba. Filiais Ponta Gross e Joinville. Enquanto eles ainda sonham, outros estão perto de botar as mãos no Valeo Zero Quilômetro. Está chegando o dia do último sorteio da promoção Acorde de Prêmios da editora Deon. Mas ainda dá tempo de participar. Pegue o cupom nas revistas Teclado Multicores e Violão Cordas e Cores. Preencha e envie para a editora Deon. Além de concorrer a teclados Cássio e violões importados, você pode ganhar um valeo zero quilômetro. Promoção Acorde de Prêmios da editora Deon. Participe ou então continue sonhando. Dentro e fora da tela, o mundo corre a toda velocidade. Em cores ou em preto e branco, emoções é que não faltam. Imagens que se cruzam, pessoas que se encontram. Existe alguém igualzinho a você, com os mesmos desejos, os mesmos sonhos. O que importa é a identidade. Zapindo a vida, encontrando o canal. Eles ligam 200 0700. Elas ligam 200 0800. Assuma o controle. Saia da mesmice. Em suas viagens de negócios e lazer, usufrua do completo serviço e conforto do novo hotel São Bento do Sul. Reserva as informações pelo fone 633-3312. Muita confusão com uma turma que é um arraso. A praça é nossa. Sábado, após a reapresentação de Dona Anja. Música 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 Música